Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Impinit Ducks do BRB. Muitos me pediram para que eu falasse do BRB, se realmente ainda vale a pena, se o BRB Ducks continua sendo atrativo, um cartão melhor do mercado. Eu vou fazer uma análise geral para você do cartão hoje sobre o BRB Ducks. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, só para ilustrar para vocês o início do Ducks, né? Como vocês sabem, o nosso canal, eu no caso, fui até o BRB abrir uma conta, na época que estava começando o digital, eu fui o primeiro cliente do digital abrir uma conta. E aí eu comecei a trabalhar as contas, você já deve ter visto na minha coleção de cartões do BRB que eu tenho, Internacional, Gold, Platinum, Black, Infinity, ou seja, todos os cartões do BRB. Até cartões do Flamengo eu tenho em parceria. E aí o que aconteceu? Veio o BRB Dunks, vocês sabem que eu trabalhei bastante para que eu e vocês tivessem condições de ter esse cartão. E na época o BRB Dunks pontuava 5 pontos por dólar no primeiro ano e nos demais anos 4 pontos por dólar. Aconteceu que o BRB melhorou mais ainda o cartão, ele ficou com 5 pontos no dia a dia e 7 pontos fora do Brasil. O cartão realmente ficou um escândalo de bom. E o cartão, ele tem assim seus atrativos e os seus pontos positivos que é fantásticos. E carrega alguns pontos negativos baseado a gestões, né? Então o que acontece com o Dunks é que o Dunks, ele se torna hoje um dos melhores cartões do país e talvez um dos maiores do mundo devido a sua excelência de pontuação e benefícios, que eu já vou explicar para vocês. E então eu vou começar pelos benefícios que o cartão traz, depois eu falo para vocês de como conseguir o cartão e se ele ainda continua valendo a pena ou não. Bem, hoje nós somos com certeza o maior canal hoje em membros e inscritos que possui o Dunks. Porque nós batemos na tecla do cartão Dunks ser o maior cartão do país e um dos maiores do mundo. Essa frase veio da gente, do nosso canal e nossos seguidores vieram com tudo em busca do Dunks, né? E vocês lembram que antigamente tinha aquele cartão Pão de Açúcar Black e tal e alguns canais ficavam focados no Pão de Açúcar enquanto nós focávamos no Dunks. E hoje nós temos o melhor time de gerentes do Dunks no Brasil, né? Desde o início nós temos uma saga de gerentes parceiros exclusivos do BRB, né? Bem, o cartão BRB Visa Infinity, ele tem a pontuação de 5 pontos por dólar gasto no primeiro ano e manteve esses 5 pontos agora. 7 pontos fora do Brasil também. Então você pode usar ele em qualquer lugar fora do Brasil que pontua 7 pontos. E nacional ele pontua 5 pontos. Então em qualquer lugar que você comprar no dia a dia, 5 pontos, fora do Brasil 7 pontos. E não tem aquelas regrinhas de comprar em loja, shopping, não. Em qualquer lugar que você comprar fora do Brasil é 7 pontos, né? O cartão, quando você contrata ele, o primeiro cartão BRB, ou seja, se você pegar o Dunks pela primeira vez, você ganha 10 mil pontos de entrada, 10 mil pontos bônus. Agora, se foi por upgrade, eles não estão querendo dar mais esses pontos, tá? Não estão dando pontos por upgrade, sim contratando o Dunks pela primeira vez, tá? Então se veio o upgrade de um cartão, eles não estão considerando como bônus para entregar os 10 mil pontos, tá? A anuidade do cartão é R$ 1.680, não é caro, baseado no que eu vou mostrar de todos os benefícios do cartão. Mas a anuidade isenta com gastos a partir de R$ 20 mil a R$ 34.999,99, isenta 50%. A partir de R$ 35 mil, isenta 100%. De R$ 20 mil a R$ 34.999,99, isenta 50% e a partir de R$ 35 mil, isenta 100%, tá? O cartão também, quando você compra ele no shopping, chamado Curtaí, ele te dá 3 pontos por cada real gasto. Então, usou o cartão dentro do shopping, além de ganhar cada R$ 1,3 pontos, ganha também os pontos em dólar da compra que você fez. Então ganha muito mais pontos, tá? Se o shopping tiver com preço bom, vale a pena dar uma pesquisada por lá para ganhar esses pontos pelo real, tá? Bem, além disso, o cartão tem os pontos que nunca expiram. E você pode transferir para os parceiros Latam Pass, 1x1, Azul 1x1, Smiles 1x1, Tap, Miles Go e também Al-A-Core em 3,5 por 1. Olha que legal, 3,5 pontos no BRB, Curtaí para Al-A-Core, que é a mesma equivalência da Livelo 3,5 por 1, tá? Além disso também, o cartão, ele traz consigo acessos ilimitados para o titular do cartão, as salas VIP do Dragon Pass, do Lounge Key e do Priority Pass. E cada programa, você pode levar 3 convidados ilimitados por visita. Ou seja, não é por ano, é por visita que você pode levar os convidados desses 3 programas. Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. É o único cartão do país que carrega os 3 programas ilimitados ainda no Brasil, tá? Além disso, o cartão também dá 4 cartões adicionais sem anuidade e ilimitados ao Dragon Pass com 3 convidados e ao Lounge Key com 3 convidados. O Priority Pass não tem para o cartão adicional, tá? Mas o titular tem com 3 convidados ilimitados por visita, tá bom? Além disso também, você tem acesso ilimitado às salas do BRB Cowork em Congonhas, no Rio de Janeiro, e também pode usar salas de Goiânia e Brasília ilimitado, tanto nacional quanto internacional, no caso em Brasília. Tem também estacionamento de graça ilimitados para cliente Ducks lá em Brasília. Então tem as regrinhas no site que você pode usufruir do estacionamento junto ao BRB lá em Brasília também, de graça. O cartão tem aí consigo todos os benefícios do Visa Infinity, ou seja, é um Visa Infinity recheado de benefícios. Além disso, os irmãos do BRB, o Ducks, lançaram o BRB Eurobike, o Casacor, o do Flamengo, que também é ilimitado às salas do Lounge Key, do Priority Pass e do Dragon Pass para o titular, e limitado para o Lounge Key e do Dragon Pass para os adicionais, com 4 adicionais grátis também. No entanto, esses cartões de parceiros, Flamengo, Eurobike e Casacor, eles têm 4 pontos por dólar gasto no primeiro e nos demais anos. Então a diferença dele seria a pontuação de 4 ao invés de 5 e não tem 7 fora do Brasil. Então essa é a diferença gritante do cartão Ducks em parcerias contra o Ducks, que é esse que está aqui na mesa que vocês estão vendo, tradicional. O Ducks vem com o cartão Priority Pass, porém agora somente digital. Então quem tem os antigos cartões carrega o Priority Pass até a data do vencimento e depois que acabar o vencimento ele passa a ser apenas digital. Mas continua valendo o cartão por enquanto, tá certo? E aí você está vendo, o cartão é ultra de metal, ou seja, ele é feito de metal, muito bonito por sinal também, e esse design inovador do cartão. Portanto o Ducks, ele traz consigo hoje, sendo o maior cartão do Brasil em pontuação. Só para você ter uma ideia, o segundo cartão, por exemplo, o Centurion, ele pontua 5 pontos por dólar gasto no dia a dia e transfere para a Livelo, porém com a jogada de 1 ponto por 1 nos parceiros do Centurion Membership Rewards. Neste caso, o Centurion passa a ser o melhor cartão do Brasil no dia a dia. Quando você fala de uso fora do Brasil, o Centurion é limitado em alguns parceiros. O Ducks é limitado em qualquer lugar, então o Ducks acaba levando uma vantagem maior. Sem contar que o Ducks tem o spread de 4% e o Centurion do Bradesco, o spread ele é de 5,5% a 6%, e o IOF de 4,38% para ambos os bancos. Então o Ducks tem uma taxa menor também. Então o Ducks, ele tem uma flexibilidade melhor de benefícios, tá? Do que o Centurion, que é mais limitado nas salas do pior de pé, Centurion e Voando Delta. Então, para você entender um pouquinho sobre o segundo melhor cartão. E depois tem o Eterno, o Autos do Banco do Brasil, o Eterno do Bradesco, o Deuando, o Itaú, Grafene, 16 Bank e tal, né? Então, só para ilustrar para vocês, maravilha, tá? Bem, buscando esse caminho, como que eu faço para ter o Ducks no dia de hoje? O Ducks hoje, ele está um pouco mais limitado. Eles colocaram um gesso aí para poder travar um pouco a emissão desse cartão. Eles estão exigindo uma renda mínima de R$ 20 mil, um limite mínimo de R$ 50 mil e mais reciprocidade com relacionamento. E o que diz relacionamento com reciprocidade? Eles estão exigindo, por exemplo, investimentos a partir de R$ 300 mil, eles estão exigindo um tempo mais de relacionamento com o banco, fidelidade com o banco, usando a conta do banco, débito automático, tarifa bancária, títulos de catalisação, seguros residenciais, seguros de vida, consórcios, os produtos financeiros pela qual o banco trabalha. E quando você atinge esse pico de relacionamento com reciprocidade com o banco, eles acabam ofertando a você o cartão Ducks. Está sendo muito difícil no canal agora aprovar de qualquer forma o cartão, porque antigamente você via e falava assim, abriu a conta, três meses depois o cartão saiu. Abriu a conta, fiz um consórcio, o Ducks saiu. Hoje está um pouco mais seleto. Eles estão dificultando um pouco mais o cartão nesse conceito. Por um lado, eu acho certíssimo o que o BRB está fazendo. Por quê? Porque vocês sabem que a internet, às vezes, ela se torna uma rede sem dono. E muitos canais e muitas redes sociais propagam informações falsas do cartão e do próprio banco. Então, faz isso, vai liberar rápido. Compra o meu curso que eu vou te liberar o contato gerente parceiro. Isso eles falam, não eu, tá? Porque eu nunca vendi contato de gerente nenhum e nunca fiz isso, nunca vou fazer. E nunca vendi curso algum, por sinal, vocês sabem disso. Então, o que acontece? Alguns aí vendem contato de gerentes para poder facilitar o cartão. E, na verdade, não vai facilitar nada, porque você vai passar por análise de crédito, você vai só torrar dinheiro com esses canais que cobram para indicar vocês. Você vai jogar dinheiro fora, literalmente. E não tem volta. Você sabe que isso daí não tem volta, porque isso daí é uma rede, né? Desse jeito que você já sabe. Então, o que eu digo para você é o seguinte. O BRB, em um certo ponto, ele está certo de segurar um pouco o cartão, porque é um cartão, ele é o melhor do Brasil. E quando você compara, por exemplo, com a Eterno, do Bradesco, ele exige 75 mil de renda e 150 mil de limite. Ou seja, não é qualquer um que vai ter. Justamente, eles fazem o público seleto para dar o cartão. O Altos do Banco do Brasil, necessário 3 milhões de investimento. Ou seja, não é qualquer um que tem, tanto que vocês nem veem esse cartão na mão. Aqui no nosso canal, temos duas pessoas que tem só, né? O The One, ele exige uma renda de 35 mil, 60 mil de limite. E para isentar anuidade de 4 milhões, para isentar anuidade de 4 mil, você precisa de ter um gasto de 60 mil, ou o Minhas Vantagens Nível 5, ou seja, mais de 500 mil investido com o Itaú. O Santander Centurion, mais de 15 milhões. O Bradesco Centurion, mais de 15 milhões. O Grafene do C6 Bank, mais de 5 milhões. Ou seja, o Dux ainda continua sendo o menor valor exigido em um grande banco para ter o melhor cartão. O Cicred Visa Infint, por exemplo, ele exige, dependendo da cooperativa, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, até 3 milhões foram pedidos para membros do canal por Cicred Visa Infint. Então, quando você olha todos os cartões de outros bancos que são inferiores ao Dux e que exigem muito mais, o Dux acaba sendo um cartão ainda flexível perante aos demais bancos. No entanto, eles aumentaram a régua, nesse sentido que estou dizendo para vocês, dificultando, então, a solicitação do cartão. Agora, eu queria tanto ter o Dux e tal, então, nessas novas regras que eles estão pedindo, o relacionamento, a reciprocidade, 200 mil de investimento e tudo mais, acaba que se você não tem esse investimento, fica difícil conseguir o cartão. E muitos estão reclamando do atendimento e tal, porque vocês sabem que o BRB cresceu muito, eles abriram a conta do Flamengo, o Banco Digital e a divulgação em massa da internet, fez com que o banco tivesse esse boom aí de clientes e não dando conta de atender todo mundo conforme vocês gostariam que fosse atendido. Então, acaba tendo essa amorosidade do atendimento, esse atendimento ruim que vocês estão vendo aí, várias reclamações no Reclame Aqui, no site consumidor.gov, denúncias absurdas contra o BRB de atendimento, é o que eles têm por hoje. Então, o que eu digo para os meus membros inscritos do canal que querem ter o cartão, eu falo, olha, é esse o caminho, se quiser, vai passar por isso, se não quiser, procure outro banco e tenta em outro lugar, porque aqui é assim que vai ser. Então, eu deixo vocês bem cientes que, para ter o Dux nos dias de hoje, vai exigir uma energia maior para você aguentar isso daí. Não é mais simplesmente abrir conta, fizer um consórcio, fazer uma capitalização, um seguro e pronto, vai ganhar o cartão. Muitos até conseguem, por sorte, por parceria com o gerente e tal, mas a maioria está tendo dificuldade para conseguir o Dux nos dias de hoje. Está certo? Está aí para vocês informações sobre o Dux 2024, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então. Alex Santos, um grande abraço. Maicon Francisco, um grande abraço. Éder Justino, um grande abraço. E Damiro Queiroz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E Damiro Queiroz, um grande abraço. E Damiro Queiroz, um grande abraço.